Olá, que bom que você veio! Hoje nós vamos conversar sobre um vinho branco, que é um dos mais desejados e cobiçados em todo o mundo, inclusive no Brasil. É um vinho francês, é o Chablis. Ele é feito 100% com a uva Chardonnay. Fique tranquilo, esse Chardonnay é completamente diferente de qualquer outro que você já tenha experimentado, porque ele tem características próprias, particulares, ele tem uma alta acidez, ele tem mineralidade e ele tem até mesmo uma certa salinidade. Você já experimentou algum vinho que tenha mineralidade e salinidade? A razão dessas características, muitos afirmam, que vem dos solos especiais, onde os melhores vinhedos estão plantados. Eu adianto para você, é um solo marinho, nesse solo existem fósseis de seres marinhos. E aí nós temos um vinho com características completamente diferenciadas. Fique comigo até o final, porque eu ainda vou, no final do vídeo, além de ter toda a explanação de onde é feito o Chablis, como ele é produzido, nós vamos falar quais são os melhores e os Chablis mais simples. E mais, vamos degustar no final um delicioso Chablis. Eu sou o Maurício Ferreira e esse é o canal do Apaixonado por Vinhos. Meu amigo, se você gosta de aprender sobre vinhos, este é o seu canal. Aqui eu trato tudo sobre o mundo do vinho, com profundidade, mas com simplicidade, de maneira que fica fácil o entendimento. Tenho certeza que você já está inscrito, que você, inclusive, já acionou o sininho para que, a cada semana, você receba a notificação do meu novo vídeo. Voltamos em 5 segundos, com muito conteúdo e objetividade. Vamos, então, nos localizar. Chablis é o nome de uma cidade francesa. Inclusive, pela sua fama de produção de bons vinhos há mais de 10 séculos, em 1938, Chablis foi reconhecida como sendo uma apelação. Apelação nada mais é do que nós chamamos aqui no Brasil de denominação de origem. Então, Chablis é uma apelação de origem controlada. Significa que, em 1938, toda a região foi demarcada e estabelecido o perímetro dentro do qual se poderiam produzir uvas chardonnay e que, no rótulo, poderia levar o nome de Chablis. O interessante é que Chablis está dentro de uma apelação maior, que é a Borgonha. E o centro da Borgonha, a região mais famosa da Borgonha, é Codor. Chablis está a 100 quilômetros acima da Codor, ao norte, e está ao sul de Champagne. Na verdade, Chablis fica mais perto de Champagne do que da Codor. Como eu já disse no início, o que confere aos vinhos de Chablis características especiais está ligado principalmente ao solo, ao clima também, mas, acima de tudo, ao solo. Lá, nós temos um solo marinho. Eu explico como isso aconteceu. No período Jurássico, há 140, 150 milhões de anos atrás, toda aquela região era um mar interior. O que é o mar interior? Era um mar dentro do continente. Era um mar tropical, um mar quente, de pouca profundidade. Neste mar, nós tínhamos uma grande quantidade de seres marinhos, principalmente do tipo estrelas do mar e ostras. Com o passar dos anos, esses animais vão morrendo e vão se depositando no fundo deste mar. E lá, eles permanecem. E o interessante é que esses animais, esses seres marinhos, têm na sua carcaça, na sua carapaça, uma grande quantidade de cálcio. Assim, hoje, que esse mar secou, nós temos um solo riquíssimo em calcário. O solo chega a ser branco. As pedras são brancas. Tenho que destacar que, embora nós tenhamos ali uma grande quantidade de calcário, o solo não é só calcário. Na verdade, é um solo argiloso, riquíssimo em calcário. E esse solo tem nome. Chama-se solo quimeridiano. Esse solo quimeridiano, ele não é encontrado somente em Chablis. Nós também podemos encontrá-lo em Champagne, podemos encontrar no Vale do Luar Central e lá na Inglaterra, que é da onde ele recebeu o seu nome. O clima de Chablis também tem uma grande importância nas características finais das uvas e do respectivo vinho. Em Chablis, nós temos um clima continental frio. Isso significa que, em todo o período de crescimento e maturação das uvas, a temperatura média é de 16,5 graus. Numa temperatura dessa, é possível sim que as uvas alcancem a maturação, mas sempre é mais difícil. Mas, para compensar esse frio e ajudar as uvas, Chablis recebe um vento quente e úmido. Esse vento vem do Oceano Atlântico. É mais ou menos como se ele viesse da região de Bordeaux e acaba subindo até Chablis. E aí, esse vento auxilia a plena maturação das uvas. O clima frio é importante porque as uvas demoram mais para maturar. Demorando mais para maturar, elas retém toda a sua acidez. Então, o clima frio ajuda também para que o Chablis tenha uma altíssima acidez. Mas não é somente o clima. O solo marinho também interfere e faz com que as uvas tenham uma alta acidez. Por quê? Como eu disse, o solo marinho é rico em calcário, em cálcio. Então, é um solo alcalino. Vou entrar um pouquinho em química. Esse solo é muito alcalino e as videiras tentam compensar esse excesso de alcalinidade. E a forma de você neutralizar a alcalinidade é com acidez. Elas produzem muita acidez para neutralizar esse excesso de alcalinidade. E assim, as uvas ficam com um alto nível de acidez e trazem essa característica especial para o Chablis. Preste atenção. Caso você tenha algum preconceito com acidez, saiba que acidez é um elemento indispensável no vinho. Está, inclusive, ligado à harmonização. Como que você identifica a acidez em um vinho? É quando o vinho tem gosto de limão? Não. Acidez em qualquer vinho é identificado pela quantidade, pela intensidade da sua salivação. Ao provar o vinho, quanto mais você salivar nessa região, maior é a acidez do vinho. Você pode estar pensando, o que será essa tal mineralidade e salinidade que é encontrada no vinho Chablis? Eu explico. A mineralidade e a salinidade podem ser encontrados em alguns vinhos. Mas você não percebe a mineralidade e a salinidade no nariz, mas sim na boca. Algumas pessoas, ao provar determinado vinho, podem até dizer que tem aí um certo aroma de maresia, alguma coisa assim, que seria a salinidade. Mas o mais comum é sentir tudo isso na boca. A mineralidade é sentida como alguma coisa parecida com pedras molhadas. E a salinidade não significa que o vinho seja necessariamente salgado, não é isto. Mas ao provar o vinho, ao sentir os aromas do vinho, você se recorda da maresia. Com relação à mineralidade, o sabor de pedras molhadas também pode ser um pouco diferente, como algo como pedra de isqueiro, que se chama sílix ou pederneiras. O vinho pode ter também esta sensação na boca. E é muito interessante. Esses vinhos ganham complexidade com estas notas minerais e salinas. O que é um vinho complexo? É aquele vinho que, ao você experimentar, ele te apresenta uma grande variedade de aromas e sabores. Não é somente um, dois, três pontos, mas são vários. Por isso se chama-se um vinho complexo. Assim, sob esse aspecto, os grandes vinhos de Chablis podem e são complexos. Eu já vi inúmeros vendedores de vinhos falarem, eu já vi vários vídeos aqui no YouTube, eu já vi, inclusive, várias entrevistas de produtores de Chablis, afirmando que essa mineralidade ocorre no vinho em razão do solo marinho, que é rico em calcário e fósseis marinhos. Mas, sempre tem um mas, estudiosos se debruçaram sobre a questão. Principalmente geólogos e químicos chegaram à conclusão que não é possível a transferência da questão da mineralidade do solo para a uva e, por consequência, da uva para o vinho. Não é possível a transferência do sabor, do sabor mineral do solo, para a uva e para o vinho. Mas, esses estudiosos reconhecem que o vinho realmente tem essas notas salinas e minerais, mas não conseguiram identificar o que há no solo que provoca essas características. Alguns dizem que é o enxofre que tem no solo, mas não se chegou a uma conclusão. Enquanto os cientistas não afirmam categoricamente qual é a origem dessa mineralidade, eu continuo, como a maioria, afirmando que se trata do solo especial. Se é o calcário, eu não sei. Os apaixonados por Chablis descrevem que essa conjugação da alta acidez, mais a mineralidade e a salinidade provocam na boca uma certa tensão. É o que os franceses chamam de nervosité. Alguns chegam a falar que o Chablis na boca parece ser elétrico. Tudo isso graças a essas características especiais, as quais eu tenho falado desde o início do vídeo. Quanto aos aromas e sabores, nós temos que o Chablis não é um vinho de alta intensidade aromática. Quando você coloca um Sauvignon Blanc na taça, antes de você aproximar do nariz, você já sente aqueles aromas lá de grama verde, maracujá, coisas assim. O Chablis não. Você tem que encostar bem próximo do nariz para você começar a perceber os aromas. São aromas de frutas delicados. São aromas de maçã verde e limão siciliano. E quando você engole o Chablis, aparecem as notas no retrogosto de salinidade e de mineralidade. E parece também a tão falada maresia. Chablis, por ter uma alta acidez, ele pode ter pouco corpo. Pode ser até um vinho ligeiro, principalmente os mais simples. Porque sempre que o vinho tem muita acidez, geralmente a acidez é como que rouba o corpo do vinho. Mas alguns vinhos são ainda fantásticos, porque eles têm um tratamento todo especial e esses são os melhores vinhos. Vamos ver daqui a pouco. São os chamados de Grand Cru. O Grand Cru, ele costuma passar por barrica de carvalho. Ele é fermentado na barrica de carvalho. E não é só. Ele ainda passa por vários processos, que nós chamamos de Surly. Depois ele passa pela batonagem. E com isso, nós temos um vinho com uma maior cremosidade, com mais volume de boca, com uma textura macia. Tudo isso é possível através desses processos. Vou explicar mais na frente o que vem a ser o Surly e a batonagem. Fique tranquilo. E outra característica que esses vinhos têm de maciez é em razão de algo chamado conversão malolática ou fermentação malolática, que eu também vou explicar daqui a pouco. Assim, o vinho que passou por todo esse processo na barrica de carvalho, ele pode apresentar, além dos aromas e sabores que já mencionei, uma nota de baunilha delicada, um pouquinho de cedro, nozes, amêndoas, brioche, panificação, passa a ser realmente um vinho de grande complexidade. Lembrando que eu já disse no início, a complexidade, essa capacidade que um vinho tem de oferecer a você uma gama variada de aromas e sabores. Preste atenção nesta parte agora, porque vai ajudar você a escolher o seu Xabri. Nem todos os Xablis são iguais. Existem diversas categorias de Xabri dentro da região de Xabri. Por que isso ocorre? Eu explico. Xabri tem em torno de 5 mil hectares. E é dividido, com relação à qualidade dos vinhos, aqueles que estão nos melhores solos, isto é, nos solos ricos em fósseis marinhos. A partir dessa divisão, nós classificamos o vinho de Xabri em quatro tipos diferentes. Vamos começar do mais elevado, do melhor, até o mais simples aqui na base da pirâmide. No topo da pirâmide, nós temos o Xabri Grand Cru AOC. Abaixo dele, nós temos o Xabri Premier Cru AOC. Abaixo dele, nós temos o Xabri AOC. Xabri AOC é o que nós chamamos carinhosamente do Xabri genérico. É o Xabri mais simples, mas que, de certa forma, apresenta algumas das características que nós já falamos, mas não com uma intensidade tão alta quanto ao Premier Cru e ao Grand Cru. E abaixo do Xabri genérico, o Xabri AOC, nós temos o Petit Xabri AOC. Vou explicar agora para você a diferença de cada um e por que cada um recebeu essa classificação. Nós estamos na Borgonha. Xabri, como eu já disse, pertence à Borgonha. E a Borgonha tem uma forma própria de classificar a qualidade dos seus vinhos, mesmo porque a tradição vinícola na Borgonha é de mais de mil anos, tiveram tempo para tudo isso. Na Borgonha, os vinhedos de mais alta qualidade são chamados de Grand Cru. E é interessante que em toda a Borgonha nós temos somente 33 Grand Cru's. E um deles está em Xabri. Na verdade, é uma encosta. E nesta encosta, nós temos 100 hectares de vinhedos que são classificados como Grand Cru. O que esses vinhedos têm de diferente de todos os demais? Porque se você se recorda, eu disse que Xabri tem em torno de 5 mil hectares. E somente 100 hectares é classificado no topo. A razão está, primeiro, pelo solo. Todo o solo equimeridiano, isto é, solo marinho, é uma argila rica em calcário. E mais, além deste solo, nós temos uma exposição solar. A encosta está voltada para o sudoeste. E o que isso traz importância? É o ângulo no qual pode receber todas as videiras uma melhor incidência solar. É exatamente nos vinhedos Grand Cru que bate, podemos assim dizer, mais sol. E o sol é de grande importância em Xabri. Não se esqueça, a temperatura média no período de crescimento e maturação é de 16,5 graus. Então, qualquer incidência solar mais vigorosa torna as uvas muito melhores e, por consequência, o próprio vinho. É interessante, a Borgonha sempre gosta de complicar. Embora nós tenhamos um único Grand Cru nesses 100 hectares, nós temos lá sete divisões de vinhedos chamados Climá. Climá também é uma denominação, ou melhor, é uma criação, não posso usar a palavra denominação, é uma criação da Borgonha. Climá não é apelação, é simplesmente um nome que se dá a pequenos vinhedos em relação das suas características particulares, particulares e notáveis. Significa que o vinho que sai daquela pequeno vinhedo tem características perceptíveis que, por isso, o vinhedo recebe um nome. Então, nós temos sete climás dentro deste Grand Cru lá em Chablis. Por exemplo, o nosso vinho que nós vamos provar daqui a pouco é um Grand Cru e é interessante porque no rótulo você vai encontrar Grand Cru Chablis, depois você vai encontrar o nome do Climá, que no nosso caso é a Blanchard, mais ainda, e o nome do produtor, que no nosso caso é Daniel Etienne Defoe. Sempre você vai ter todos esses detalhes e informações no próprio rótulo. Por isso que é importante aprender sobre vinho para que você possa, inclusive, fazer uma boa compra. Vou explicar rapidamente os outros três tipos de vinhos que tem, as outras três classificações e mais a seguir eu vou explicar como é feito um Grand Cru. Vou explicar o que é batonagem, o que é fermentação malolática e o que é o tal do Cerly. Tá bom? Fique comigo. Na pirâmide de qualidade dos vinhos de Chablis, logo abaixo do Grand Cru, nós encontramos os vinhos que são os Chablis Premier Cru AOC. Estes vinhos originam de vinhedos que também estão sobre solos quimeridianos, como os de Grand Cru. Esses vinhedos também estão em costas, como os de Grand Cru. Mas qual a diferença? É que esses vinhedos não estão voltados para o sudoeste, logo, não recebem a máxima incidência solar, logo, não têm uma maturação tão plena, tão fantástica, quanto as vinhas dos vinhedos Grand Cru, que são todas voltadas para o sudoeste. Enquanto que Grand Cru é um vinhedo de 100 hectares, aqui, os Premier Cru, nós temos 750 hectares, divididos em 40 vinhedos ou 40 climás. Chama atenção para essa ideia de climar, que também vai estar o nome lá no rótulo. O detalhe está que você pode ter um climar pequenininho, que tem aí uma posição muito próxima daquela que tem um Grand Cru. E aí, este pode ser, inclusive, um vinho de melhor qualidade. Então, aí, na hora de se comprar um Premier Grand Cru, é importante que você pesquise qual que é a posição deste vinhedo. Chamo também atenção para o fato que um vinho Grand Cru de Chablis está por volta de mil reais, e às vezes até mais, sendo que o Premier Grand Cru você encontra por um preço inferior a este. E você pode ter, como eu disse, pequenos climás que podem oferecer um vinho em termos de qualidade muito próximo a um Grand Cru e você vai pagar bem menos. Descendo na pirâmide de qualidade, nós encontramos o Chablis AOC. O Chablis AOC é o vinho que mais é encontrado no mercado, porque são vinhos mais simples. São 2.860 hectares, mas esses vinhos permitem que você tenha uma boa experiência e uma noção de tudo que é um Chablis. O que esses vinhedos têm de diferente? Primeiro, eles não estão em costas, estão em planícies. Logo, eles têm uma incidência solar menor do que os Premier Cru e os Grand Cru. Mais ainda, o solo é pobre no sentido de que não é um solo quimeridiano. Você tem poucas faixas de solo quimeridiano dentro desses 2.860 hectares. O que prevalece a esmagadora maioria é o solo Portland. Esse solo Portland também é um solo marinho, também tem um ou outro fóssil marinho, mas a questão está é que Portland é um solo 20 milhões de anos mais novo do que o quimeridiano. Com isso, ele não consegue transferir para as uvas e para o vinho a mesma intensidade de características que você encontra num Premier Cru e em um Grand Cru. Uma boa forma de você entrar no mundo do Xabli é através do Xabli AOC. São vinhos bem mais em conta que vão aí na faixa de 200 300 reais alguns até um pouco mais e o detalhe importante é que na hora de escolher escolha de um produtor renomado. Por quê? O produtor renomado ele vai trabalhar com ótimos vinhedos mesmo dentro da Xabli AOC mesmo dentro de vinhedos na planície. Como exemplo nós temos este Xabli AOC de Luiz Jadot. Luiz Jadot é um produtor de grande fama em toda a vergonha principalmente em Codor e ele também tem os seus vinhedos lá em Xabli. Chegamos à base da pirâmide de qualidade dos vinhos de Xabli é o Petit Xabli Petit Xabli AOC foi uma jogada de mercado na década de 80 eu explico a demanda por vinhos de Xabli era tão grande na década de 80 já antes da década de 80 que decidiram ampliar a zona que foi demarcada em 1938 que eram zonas que inicialmente nem se pensavam em produzir vinhos porque não teriam a mesma qualidade que as demais regiões embora essa região de Petit Xabli muitas delas estão próximas às regiões aos vinhedos do Xabli AOC assim foram autorizados ao redor de toda a Xabli cultivar o Petit Xabli em 1800 alqueires hoje deve ter aproximadamente 600 alqueires cultivados o Petit Xabli você pode encontrar no mercado por 100 reais perdão por 150 200 reais até um pouquinho mais você pode ter sorte de através de um Petit Xabli você ter uma boa experiência inicial do que seria o vinho de Xabli mas talvez você não encontre no Petit Xabli a mineralidade e a salinidade mas vai encontrar uma deliciosa acidez que é uma das grandes características também dos vinhos de Xabli vou colocar na tela para você um mapa dos vinhedos de Xabli divididos conforme a classificação das AOCs você vai ver aí em lilás uma região pequenininha são os 100 hectares do nosso Grand Cru depois nós temos em vermelho os 750 hectares do Premier Grand Cru depois em rosa nós temos o Xabli AOC que em torno de 2860 hectares e por fim o Petit Xabli em amarelo com 1800 hectares vamos ver agora como são produzidos os grandes vinhos de Xabli em Xabli tem um dilema um certo conflito até muitos produtores afirmam que não passam os seus vinhos por barrica de carvalho porque a barrica iria mascarar a mineralidade a salinidade e também a acidez outros produtores já dizem o contrário eles usam e abusam das barricas de carvalho e há alguns que ficam no intermeio que são aqueles produtores que usam a barrica de carvalho com muita parcimônia isto é apenas em parte do seu vinho assim se você considerar da base da pirâmide o Petit Xabli o Xabli genérico e alguns Premier Grand Cru você tem que esses vinhos não passam por barricas de carvalho quem passa por barrica de carvalho alguns Premier Grand Cru e muitos dos Grand Cru passam por barrica de carvalho o detalhe está quanto melhor a qualidade da uva é possível que você passe ela por barrica de carvalho porque ela tem estrutura suficiente de maneira que a madeira não vai mascarar totalmente todas as suas características que nós buscamos tanto no Xabli vou agora descrever para você como é produzido um grande Grand Cru então vamos lá a forma como pode ser feito um Grand Cru de Xabli preste atenção a partir do momento que você já tem o suco tem um mosto 75% de todo o volume vai para um tanque de inox para iniciar a fermentação lembrando que a fermentação é a transformação do açúcar contido no suco da uva em álcool essa transformação é feita por leveduras que são micro-organismos ocorre que quando a fermentação começa tudo isso gera uma grande quantidade de energia gera calor pode chegar a 40 graus se chegar a 40 graus a 30 graus as leveduras morrem então no tanque de inox tudo isso tem que ser feito com uma temperatura controlada de maneira que as leveduras trabalhem tranquilamente e também não sujam aromas desagradáveis eu falei que 75% vai no inox e o restante 25% serão fermentados em barricas de carvalho como é que fica a temperatura essas barricas são colocadas em caves subterrâneas que são naturalmente frias de maneira que mesmo que dentro do barril suba a temperatura essa temperatura é controlada porque o ambiente está muito frio e quanto tempo permanece na barrica de carvalho e no tanque de inox permanece entre 8 a 10 meses lembrando que a fermentação dura aproximadamente 15 dias terminada a fermentação simplesmente as leveduras morrem na verdade é contrário à medida que o açúcar acaba que tudo foi convertido em álcool acaba o alimento das leveduras logo as leveduras morrem e essas leveduras permanecem na barrica como também permanecem no tanque de inox e elas serão responsáveis por trazer belíssimas características ao vinho que eu vou explicar agora fim da fermentação alcoólica abre espaço para atuarem no vinho as bactérias láteas eu explico as bactérias láteas estão normalmente presentes no meio ambiente e também no vinho mas se necessário o produtor pode sim inocular bactérias láteas e qual é a vantagem disso o principal ácido do vinho é o ácido málico que é um ácido muito agressivo na boca é nada mais nada menos que o ácido que nós temos na maçã verde pode ser até mesmo desagradável o que a bactéria látea faz é transformar o ácido málico em ácido lático que é o ácido do leite muito mais agradável assim o vinho fica com uma textura mais macia e quando o vinho branco passa por essa conversão por essa fermentação malolática ele pode ganhar notas láticas como por exemplo de manteiga e até mesmo de iogurte a grande maioria dos vinhos tintos para ficarem mais macios passam por fermentação malolática mas nos vinhos tintos não é fácil perceber esses aromas próprios da conversão malolática por isso que dificilmente provando o vinho você diz ah esse vinho fez fermentação malolática esse vinho tinto porque estou sentindo cheiro de manteiga é difícil acontecer mas pode acontecer então vamos lá terminada a fermentação alcoólica que levou uns 15 dias na sequência nós temos a conversão ou fermentação malolática e aí o vinho todo permanece por 8 a 10 meses na barriga de carvalho 25% e 75% nos tanques de inox mas preste atenção como eu disse as leveduras morreram e as leveduras mortas continuam com o vinho tanto as leveduras mortas como micropartículas de uva que possam existir ainda no vinho tudo isso é chamado de borra fina então o vinho fica em contato com essa borra fina que seria em francês o elevar surli que seria o que? o vinho sobre as borras finas e o que isso caracteriza? isso pode trazer para o vinho uma maior cremosidade pode trazer notas de panificação e porque traz uma cremosidade? é simples de entender a levedura é um micro-organismo ele vai se dissolvendo no meio do vinho que nós chamamos de autólise e ele vai liberando as suas proteínas em todo o vinho e essa liberação de proteína é que vai deixar o vinho com essa cremosidade e com notas de panificação até mesmo aí uma notinha de brioche em alguns casos visando potencializar esse processo do surli nós temos outro processo que é acrescentado que é a batonagem batom em francês nada mais é do que bastão então a batonagem é muito simples se introduz um bastão no interior da barrica e movimenta-se revolvendo todo o fundo da barrica onde estão as borras finas e as leveduras mortas assim você faz com que as leveduras efetivamente vão se dissolvendo e liberando toda a sua proteína no vinho veja só que interessante todo esse processo a passagem por barrica a conversão malolática o surli e a batonagem deixa o nosso xabli mais cremoso com mais corpo e com mais volume de boca deixa ele muito mais sedoso você pode estar pensando que nós teremos dois vinhos um da barrica de carvalho e outro do tanque de inox não teremos um único vinho porque ambos serão misturados todo o vinho da barrica vai para o tanque de inox e lá vão permanecer unidos por seis a oito meses visando a sua homogeneização e porque é feita essa mistura justamente para que o vinho receba apenas uma interferência delicada da madeira da batonagem da conversão malolática de maneira que nesse conjunto nós teremos um aumento também da textura do vinho final da sua cremosidade uma deixando a sua acidez ainda mais gostosa mas vai ser preservada toda a opulência a intensidade da fruta daquele vinho que ficou no tanque de inox toda a sua mineralidade e salinidade e é interessante depois de tudo isso passados seis oito meses tudo junto no tanque de inox é que o vinho é filtrado e engarrafado um gran cru pode evoluir isto é melhorar com os anos apresentando notas diferentes de todas as essas podendo surgir até notas de mel não é que o vinho vai ficar doce não é isto nós teremos uma recordação ao tomar o vinho como se estivéssemos sentindo aromas de mel chegou o melhor momento vamos degustar o nosso vinho esse primeiro é um Chablis AOC que nós chamamos carinhosamente de Chablis genérico mas elaborado por um grande produtor Luiz Jadot que tem nome e fama em toda a Borgonha por produzir bons vinhos este é um Chablis 2019 o que nós vamos degustar é esse Grand Cru produzido por Daniel Etienne Defoe que juntamente com a sua família está em Chablis há várias e várias décadas eles tem lá 28 hectares distribuídos entre Grand Cru e Premier Cru como eu disse o Grand Cru tem vários climás e aí são sete na verdade e esse vinho foi retirado do Climá Blanchot não significa que essa família tem exclusividade sobre o Blanchot não cada Climá pode ter inclusive vários produtores vamos fazer essa degustação vou usar um Coravan que é um sistema pelo qual você faz a extração do vinho sem tirar a rolha se você quiser saber como funciona eu já tenho um vídeo gravado no canal vou deixar o link para você ver você vai achar muito interessante tenho certeza vamos lá então ele injeta um gás argônio e o gás expulsa o vinho esse gás argônio ele é inerte e ele não se mistura com o vinho mantendo todas as suas características e assim a garrafa fica sem oxigênio de maneira que o vinho se conserva ainda por muito e muito tempo mesmo tirando uma quantia dessa chama-se Coravan esse sistema como eu disse nós temos um vídeo no canal seria necessário que nós fizéssemos a eração desse vinho de pelo menos uma meia hora não seria decantar porque ele não tem partículas sólidas seria apenas para oxigenar mas nós podemos ver aqui que o vinho já tem uma cor dourada porque ele é de 2005 a cor dourada num vinho branco é indicação da sua idade a intensidade aromática dele é média diria que até abaixo de média como eu disse o Chardonnay não é uma uva muito aromática e o vinho de Jabri acompanha essa característica vamos tentar oxigenar aqui o vinho para dar a ele a liberação de alguns aromas nós não podemos não vamos ficar aqui meia hora esperando né também não vou interromper o vídeo vamos lá ver o que nós conseguimos encontrar aqui nesta oxigenação acelerada talvez em razão do próprio tempo em que o vinho já passou na garrafa ele já evoluiu eu percebo já notas de frutas mais maduras quando o vinho é jovem você tem frutas silvestres aqui já são frutas já mais maduras diria que estaria presente aqui uma nectarina um pêssego e um abacaxi bem maduro vamos ver na boca realmente como eu já disse é um vinho elétrico estou salivando aqui uma acidez muito alta presente a mineralidade pedras molhadas os sílics que é pedra de isqueiro uma leve salinidade estou dizendo que o vinho é salgado mas você percebe a gente percebe nitidamente na boca essa sensação salina e em relação aos demais aromas mais um perceba uma grande presença de castanha sabe quando você vai às vezes em shopping aeroporto tem aquelas castanhas aquelas nuts que estão lá caramelizadas é esta a sensação na boca e o vinho tem uma acidez ou melhor uma sedosidade muito gostosa essa sedosidade como que faz um contrabalanço com a sua alta acidez tem um final longo estou conversando com você aqui e ele continua ainda esse gosto agradável dele eu diria que esse vinho com 12 anos 2005 17 anos esse vinho de 2005 com 17 anos ele está excelente está no seu auge para ser consumido percebo ainda em relação a ele a presença dessas frutas muito maduras que eu percebo também no paladar esse vinho ele acompanha muito bem frutos do mar peixes inclusive mais encorpados mais estruturados porque é um vinho de uma grande estrutura e grande complexidade nós ficássemos aqui mais tempo nós teríamos aqui a percepção de mais e mais aromas porque esse é o tipo de vinho nós falamos um vinho de camadas a cada momento ele vai liberando novos e novos aromas e novos sabores no geral é um vinho fantástico recomendo podendo provar um Chablis Grand Cru meu amigo eu tenho certeza que você já tem condições de escolher o seu Chablis um que caiba no seu bolso e torço para que você tenha uma ótima experiência eu lembro a você meu amigo minha amiga não paga nada inscrever-se no canal e ativar o sininho você só tem a ganhar porque assim você recebe a notificação a cada semana de uma nova postagem que eu fizer esse vídeo é uma produção independente mas se você quiser colaborar basta deixar o seu valeu que será muito bem-vindo saúde pra você e um forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo